Com retorno positivo, Grêmio define estratégia para contratar Carlos Fantias, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi fez um pedido para a diretoria do clube em 2019 para ter um elenco mais refinado e qualificado na temporada seguinte. Para tanto, os cartolas do Imortal já garantiram no elenco tricolor o volante Lucas Silva e o lateral-direito Victor Ferraz. Além dessas duas contratações já anunciadas, outro que deve chegar em breve é o lateral-esquerdo Karen Higge que foi um grande destaque no Fluminense em 2019. A diretoria do clube do Rio de Janeiro não quer mais a sua contratação, sendo assim ele deve chegar ao Grêmio em breve. Agora, o mais novo nome a poder entrar no seleto elenco grimista é o meio-campo do Uruguai, Carlos Sánchez. Ele fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Santos e deve deixar o clube por conta de problemas no pagamento de seu salário. Os empresários do jogador não estão nada satisfeitos com José Carlos Pérez, presidente do clube da Vila, querendo que o débito salarial seja quitado já no início de 2020. Quem trouxe uma nova informação a respeito da contratação do jogador é o jornalista Everton Guimarães dizendo que o Grêmio já está se preparando para tentar fechar um acordo para a contratação do atleta. Mesmo com tantas dificuldades, o imortal já vê boas chances de fechar negócio com o jogador, cogitando compensar o Santos na parte financeira, como oferecer alguns atletas para ter sucesso nessa tão esperada transação. Em contrapartida mesmo com esse retorno positivo para o Santos, o clube não pensa em se desfazer do jogador prometendo quitar os seus pagamentos o mais rápido possível.